A União das Associações de Bairros de Farroupilha, juntamente com associações de bairros e também empresas aqui do município, ingressaram com uma ação civil pública contra o governo do estado e a concessionária com vias. Há tempo, as entidades e empresas de Farroupilha estão reivindicando medidas de segurança na RS-122, sobretudo no Distrito Industrial de Farroupilha. Diversas reuniões foram realizadas, mas até o momento, nenhuma ação concreta. Vamos ampliar o assunto conversando com o presidente da UAB de Farroupilha, Jorge Sense. Depois de uma série de reuniões e nenhum resultado prático, o caminho mais enérgico foi buscar um questionamento junto à justiça, presidente? É verdade, Leandro. Nós estamos à frente ou em conjunto trabalhando com entidades e buscando ações, reivindicações desde 2007. E abaixo dos assinados, reuniões. Tivemos em Porto Alegre conversando com o Dyer, tivemos reuniões com o diretor-geral da Convias. E como não obtivemos efeito nas nossas reuniões, nós optamos por entrar via judicial em si, então buscando uma ação para ver se a gente consegue algum retorno e alguma benfeitoria naquele trecho em si. A concessionária de pedágio talvez atrela para o governo do Estado. O governo do Estado atrela a responsabilidade para a concessionária. E no fundo, a população, os funcionários das empresas e as empresas que estão no Distrito Industrial é que sentem o problema na pele. É verdade. Para você ter uma ideia, nós estivemos em Porto Alegre conversando com o Vicente Pereira. E ele disse que o trecho do quilômetro 61 ao 64, onde a gente está buscando melhorias e reivindicações, é de incumbência da Convias. Na reunião que nós tivemos com a Convias, então, ele nos colocou que é de responsabilidade do Dyer aquele trecho. Então, fica um jogo de empurra, empurra e a gente, numa das últimas ações e uma das expectativas que a gente colocou, buscou essa intenção, então, essa ação para ver se a gente obtém algum efeito. Mas, presidente, o que está sendo solicitado que nenhum lado, nenhum outro tenha atendido as entidades e também as empresas do Distrito Industrial? Na verdade, o que a gente buscou e o que a gente reivindica é soluções para o problema de tráfego de veículos, o grande congestionamento que tem na saída das empresas, uma solução para os pedestres que ali transitam todos os dias, porque tem empresas de grande porte e dois bairros do outro lado ali que tem que ser solucionado, porque tem que buscar uma passarela ou sinaleira ou lombada eletrônica, foram dadas várias ideias, várias sugestões, mas nós somos leigos, nós não temos o conhecimento adequado para dizer, não, tem que ser feito isso. Nós levantamos vários tópicos, desde sinaleira, desde lombada eletrônica, só que nós pensamos também que o Dair em si ou a Convias, eles têm técnicos que saberiam muito mais que nós leigos. Foi apontado o problema. Certo, isso foi, foi apontado o problema. O problema foi dado sugestões em si, e a gente espera que, porque é um trecho bastante complicado, um trecho de muito movimento, vários congestionamentos, e para te ter uma ideia, ele abrange, a nossa reivindicação vai desde o quilômetro 61, que é em frente às empresas ali, a Tramontina, isso, até o quilômetro 64, que é na saída do pedágio lá da Linha Julieta. Lá na Linha Julieta, praticamente na baixada da Linha Julieta, né? Isso, então a gente tem as empresas envolvidas nessa ação, temos as associações de bairros, de vindeiros, todos eles, todas elas em conjunto, então a gente espera ter um resultado positivo nessa ação. Certo, é porque o problema ele existe por completo, né? A falta de segurança, sobretudo para quem tem a necessidade de atravessar o local, mas também daqui a pouco até para os próprios veículos, e acredito que a situação mais delicada se dê nos horários de entrada e saída de funcionários, troca de turnos nas empresas. Certo, nesse horário, porque consequentemente na saída dos funcionários em si, saem os veículos também, né? Então o perigo é muito grande, muito iminente naquele local. E além disso, não só as próprias pessoas ou os veículos que transitam naquele local, é um perigo constante de acontecer algum acidente, então a gente optou conversando com um consenso e então entrar na justiça. Daqui a pouco as próprias empresas, havendo uma participação, uma liderança do governo do Estado, as próprias empresas podem ser parceiras na construção desta solução? Eu acredito que sim, é uma ideia interessante, com certeza, porque talvez algum abatimento em impostos, e sei lá, eu acho que se o governo... Fórmulas podem ser criadas. Muitas fórmulas, muitas opções e o importante é que aconteça em si a obra, as obras então, né? E também muitos acidentes têm ocorrido aí nesse trecho, sobretudo no Distrito Industrial, aí nas imediações do quilômetro 61, né, presidente? É verdade, é verdade. Muitos acidentes, muitas mortes, infelizmente, né? Isso é uma reivindicação de pelo menos 20 anos atrás, né? Então, infelizmente, as pessoas, os públicos, os entes públicos, eles vão empurrando, eles vão achando que não devem fazer, ou coisa assim, por um motivo ou outro, né? Então, nós tínhamos até pensado em fazer algum protesto, né, então, de fechamento de rodovia, mas no fim a gente optou porque não é da nossa índole essas questões, porque vai prejudicar pessoas e que não tem nada a ver com a situação, então a gente optou por essa questão mais judicial, né? O presidente tem uma ideia de quantas chegou a registrar ou anotar quantas reuniões foram feitas com o governo do Estado, com o concessionário de pedágio, buscando uma solução para o problema? Olha, o que eu posso falar é a partir de 2007 que a gente está mais engajado nessa questão, né? Mas em si, de 2007 para cá, tivemos comissões, tivemos para tratar do assunto, né? Tivemos reuniões, eu digo, não quero enumerá-los, né, mas foram muitas, muitas. Foram diversas. Diversas, sim. E agora com a troca do governo no Estado do Rio Grande do Sul, a governadora Ieda Crucios, chegando ao final do seu mandato, assumirá a partir de 1º de janeiro Tarso Genro. Expectativa que o novo governo tenha um olhar mais atencioso para esta reivindicação, presidente? Com certeza, temos uma expectativa bastante interessante nessa questão, até a gente pretende conversar com o governo eleito, então, né, para ver o seu posicionamento, as suas ideias referentes a esse trajeto. E certamente em dias de chuva, de instabilidade, com oscerração, o que é típico para a nossa região, o problema, ele é ainda maior, a falta de segurança, o temor que daqui a pouco esses funcionários das empresas devem ter na hora da travessia da 122. O temor é de risco de acidente e um atropelamento, porque são pessoas que todo dia, pelo menos quatro vezes ao dia, atravessam aquele trecho, então, é perigosíssimo, correm risco de vida a qualquer momento que estão passando por aquele trecho. A ação civil pública foi encaminhada na semana passada? Isso, então, a gente optou por essa ação civil pública, a semana passada, quinta-feira, a gente encaminhou, protocolou junto à promotoria. Até o presente momento, nenhum resultado por parte do governo do Estado e concessionária de penagem? Não, porque é um trâmite um pouco mais lento, né, porque a promotoria em si, a justiça, ela vai requerer documentos informando acidentes, mortes e ações até das próprias, do tipo da convias, qual seria, se tem algum projeto, alguma coisa, então, ela é um pouco mais demorada. Uma tomada de dados e de estudos, né? Exatamente. Claro. Bom, e enquanto isso, as associações continuarão com a reivindicação, com a bandeira de luta? Sem dúvida, nós temos a intenção de formar, então, uma comissão permanente, né, envolvendo as empresas, envolvendo as associações de moradores daquela região e para a gente, pelo menos, seguirmos junto com o processo para ver os andamentos de onde, como é que está, como é que não está. Presidente, obrigado pela presença aqui na TV Favopilha. Nós que agradecemos, Leandro, e desejamos a todos os farvopilhenses um ótimo 2011. Com certeza, obrigado. Feliz e abençoado Natal, bom 2011. Presidente da UAB de Favopilha, Jorge Sense, o assunto não é novo, mas ele vem já de algum tempo, a falta de segurança na RS-122, nas imediações do Distrito Industrial, tanto para pedestres, quanto para veículos automotores que passam pelo local e a reivindicação continua a mesma. que sejam feitas, instaladas aí medidas de segurança, com a palavra, governo do Estado, as autoridades competentes, que agora terão que dar explicações à justiça, porque não tomaram nenhuma iniciativa até o presente momento. Clasena Lamonato, o cotidiano continua com você. Clasena Lamonato, o cotidiano continua com você.